Sabem aonde eu estou? Olha que quarto mais lindo! Aconchegante, com tamanho muito bom também. Eu trago pra você uma super oportunidade. Antes de eu revelar, vem ver esse quarto aqui também. A gente adora uma decoração bonita, um espaço bom. Eu apresento pra você o Vila Morgante. Gente, empreendimento, pelo Minha Casa Minha Vida, que traz várias oportunidades pra você, com vários diferenciais. Jack, mostra aqui o banheiro. Lindo, não é? Espaçoso. E aqui no Vila Morgante, materiais de primeira. Olha esse laminado, os batentes, janelas, materiais de primeira qualidade. E a localização? No Vila Morgante, você está a 5 minutos da Avenida Francisco Vasfilho, que é um dos principais corredores comerciais de Araraquara. A 5 minutinhos também da FATEC e da Rodovia 255. Imagina como é bom morar numa localização tão boa assim. Mais um diferencial é toda a área de lazer aqui do Vila Morgante. Piscina adulto, infantil, aliás, que piscina gostosa com esse calor de Araraquara. Tem o playpet, espaço kids, a área também pra você relaxar, a área garden. Gente, é tanta coisa boa no Vila Morgante. E mais um super grande diferencial. Você tem a opção de escolha de dois ou de três dormitórios. É isso mesmo, até três dormitórios. Isso é exclusivo, isso é único em Araraquara. Minha Casa Minha Vida com três dormitórios, você não encontra em nenhum lugar. É só no Meu AP Meu Lar. Olha que bacana, você pode fazer um home office, o seu escritório, um quarto pra visita. E claro, um espaço amplo pra uma família que quer ter mais um filho. E esse quarto, ele tem uma posição estratégica. Fica aqui, olha, bem na sala. Porque se você for receber um cliente, caso você faça um home office, ele não precisa passar pelos quartos, pelo banheiro. Entra direto, porta de entrada e a porta do terceiro quarto. Além disso, olha, cozinha ampla também, um espaço completo. E atenção, esse sábado, um super evento aqui no Galpão dos Estofados. Dani, no Galpão dos Estofados? Exatamente. O seu decorado fica aqui no Galpão dos Estofados, onde você pode vir, conhecer tudo e fazer sempre um bom negócio. Porque através do Minha Casa Minha Vida, você pode usar o seu FGTS, subsídio de até 20 mil reais, subsídio do governo e ouvir rumores que esse plano Minha Casa Minha Vida pode acabar. Então, atenção, aproveite 2020 de casa nova. É uma grande oportunidade pra você. E atenção, vindo até aqui, você ganha brindes. Comprou? Ganhou. Tem a roleta que você gira e pode concorrer a vários e vários presentes. Kit quarto, kit cozinha, enfim, muitos presentes pra você. Se indicar alguém que comprar, ganhou também. Não é concorrer, você ganha. Presentaços e todo planejado também, você tem facilidade de negociação através do Galpão dos Estofados. Tudo que você tá vendo aqui é Galpão dos Estofados. Já compra o seu apê, já decora, tudo com muita facilidade. Então, eu te espero sabadão aqui no Galpão dos Estofados. Super lançamento apartamento decorado. Dois e três dormitórios com parcelas a partir de 386 reais. Condições de lançamento. Sábado, dia 14 de dezembro, no Galpão Estofados. Visite e ganhe um super brinde. Venha conhecer o maior e melhor Minha Casa Minha Vida da região. Vila Murgante.